Desejo-te adorar, Senhor, teu nome exaltar. Desejo-te adorar, Senhor, teu nome exaltar. Sempre te oferecer em todo o teu viver, e a te glorificar e sempre me exaltar. Senhor, é teu estudo, nossa e o nome. Desejo-te adorar e tua voz ouvir. Entre os caminhos, não nos quero sempre dar, a te louvar e amigo ouvir. Senhor, é meu futuro, te vou adorar. Desejo-te adorar, Senhor, teu nome exaltar. Sempre te oferecer em todo o teu viver, e a te glorificar e sempre me exaltar. Senhor, é teu estudo, nossa e o nome. Desejo-te adorar e tua voz ouvir. Entre os caminhos, não nos quero sempre dar, a te louvar e a te glorificar e tudo bem. Senhor, é o meu, tu as que vou adorar Senhor, é o meu, tu as que vou adorar Senhor, é o meu, tu as que vou adorar